O Instituto Apoio e Desenvolvimento Empresarial continua a realizar a formação para empresários micro-pequenas empresas. O Instituto Apoio e Desenvolvimento Empresarial continua a realizar a formação para empresários micro-pequenas no Médio Cira, competição plano de negócio inovativo, facilidade de incubação do negócio no crédito suave. O Instituto Apoio e Desenvolvimento Empresarial continua a realizar a formação para empresários micro-pequenas no Médio Cira e Desenvolvimento Empresarial. Diretor Executivo Yade Hateteng, além-deney, Yade most ajudando a formação para membro agricultor Cira e Desenvolvimento Empresarial no Salad. O Instituto Apoio e Desenvolvimento Empresarial no Médio Cira e Desenvolvimento Empresarial no Salad. O Instituto Apoio e Desenvolvimento Empresarial no Salad. Se você tem informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec.